Estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje nossa conversa é sobre a contribuição da Faculdade de Tecnologia da UERJ em Resende no desenvolvimento do setor industrial no sul do estado, projetos de pesquisa e parcerias com empresas que vêm se instalando na região, têm evoluído para a formação de mão de obra qualificada, consolidando o setor metal mecânico no local. Bom, no bloco anterior a gente conseguiu dar um panorama, o professor Bernardo, vice-diretor da faculdade, falou um pouquinho aí do trabalho da universidade diante desse setor, para valorização desse setor e capacitação dos alunos. Deputado, eu começo esse segundo bloco com o senhor, para a gente falar, no bloco anterior o senhor já citou essa interiorização da UERJ, a gente sabe aí também que a ALERJ é uma incentivadora da atuação da UERJ pelo estado, já fez diversas doações para capacitação, realizou doações de recursos financeiros para obras estruturais, inclusive com parcerias com a Fiocruz. Como que o senhor acha que precisa ainda mais evoluir esse setor de tecnologia no estado e o que, de repente, precisa ser mais valorizado ainda em relação à universidade estadual? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tive a oportunidade de visitar a Faculdade de Tecnologia de Resende, eu conheço o campus, fui lá muito bem recebido, tive um laboratório de mecânica, esse sobre o qual o Amir fala com tanto orgulho, tem que ter orgulho mesmo, um laboratório muito interessante. Quero aproveitar para mandar um abraço também para o professor Denner, que ao lado do Bernardo exerce a direção da unidade. E o Bernardo acabou não dizendo uma coisa importante dentro do, digamos assim, do projeto acadêmico da faculdade, tem também um curso de mestrado, né, Bernardo? Um curso de mestrado profissional importante em engenharia ambiental. Então, além das três áreas da engenharia em graduação, além de quatro cursos de paradação no autocenso, além de um acervo muito diversificado de cursos de extensão, tem também um curso de mestrado profissional muito importante também para qualificar em nível ainda mais alto os profissionais dessas áreas. Mas eu queria responder diretamente dizendo o seguinte, eu entendo que o processo de desenvolvimento, ele é estruturado em quatro eixos, sobre quatro eixos, né? O poder público, o Estado, né, que tem um papel central, estruturante, embora no debate ideológico contemporâneo no Brasil haja aqueles que queiram eliminar o papel do Estado, mas é um papel central como indutor, formulador e provedor de meios para a agenda do desenvolvimento. Tem o papel das instituições acadêmicas do campo científico, e o programa de hoje é um belo exemplo disso, que produzem conhecimento, produzem tecnologia, difundem essa produção científica que pode ser transformada, entre outras coisas, em inovação tecnológica nos processos de produção industrial. A própria, o próprio setor produtivo, o setor empresarial, as plantas industriais são muito importantes, e o Rio de Janeiro enfrenta, como você sabe, Priscila, um problema histórico, nós vivemos um processo de desindustrialização muito crônica do Estado do Rio de Janeiro, e é preciso tirar a diferença dos últimos 30, 40 anos, porque o nosso PIB industrial caiu muito, e há um quarto eixo importante, que é a sociedade civil, que formula as demandas, que faz o controle social, faz o acompanhamento, enfim, então, acho que esses quatro eixos são muito importantes. Acho que uma coisa que pode ser fortalecida é o entrelaçamento desses quatro pilares, digamos assim. Primeiro, o Estado reconhecer que tem um papel central a ser desenvolvido, e não adotar esse discurso e essa concepção ultraliberal de que quem regula a vida social, quem regula os processos sociais é o mercado, não é isso, quem tem esse papel organizador e indutor é o Estado, ao mesmo tempo ter a capacidade de incentivar e estimular as plantas industriais, por exemplo, recentemente na Alerj, nós estávamos debatendo um projeto que institui o plano estadual de fertilizantes, que são muito importantes, são fundamentais na agricultura, o Brasil hoje importa 90% dos fertilizantes que usa na sua produção agrária, e, no entanto, esses fertilizantes podem ser produzidos aqui no Brasil, sejam os fertilizantes de base orgânica, base de milho, porque o Brasil produz muito milho, exporta muito milho, sejam os fertilizantes de base, a base de nitrogênio, a base de gás natural, já que a gente produz muito petróleo, e quando produz petróleo, extrai muito gás também, e boa parte desse gás vem sendo reinjetado nos poços de petróleo, ou seja, valorizar a produção industrial, ter mecanismo de fortalecimento nesse sentido, e, no caso das universidades, é fortalecer a sua autonomia, nós estamos lutando há anos aqui na Assembleia e aqui no Rio de Janeiro para consolidar, por exemplo, o repasse do orçamento das universidades em duodécimos, como prever a Constituição do Estado para que as universidades e os gestores, pessoas como o Bernardo, o Denia, a reitoria, os diretores das unidades, possam se planejar do ponto de vista orçamentário, planejar as suas despesas, planejar a sua agenda de expansão, enfim, então, uma maneira de fortalecer, já que você me perguntou, no caso das universidades, é respeitar a sua autonomia e de maneira que os processos internos das universidades possam fluir de acordo com o planejado pelos dirigentes eleitos pela comunidade acadêmica. E diante de todas essas valorizações, a valorização da mão de obra local, né, deputado? Porque com a capacitação desses alunos, a gente sabe aí da fuga de cérebros, a gente fala a nível nacional para outros países, mas também para a gente conseguir manter aqui no nosso Estado profissionais muito bem capacitados, especializados, que a UERJ é muito bem capaz de formar. Não, sem dúvida, sem dúvida, não só ter ambientes de formação desses quadros, e nisso o Rio de Janeiro vai muito bem, nós temos em várias áreas do conhecimento alternativa de formação em alto nível nas nossas diferentes instituições, mas ao mesmo tempo ter espaço para absorção dessa inteligência preparada, formada, desenvolver o seu trabalho, seja no setor público, seja no setor privado, dependendo da área do conhecimento e tal, isso é absolutamente fundamental. E falando nessa absorção, professor Bernardo, como que é a ligação da universidade com as empresas que já estão aí, né, no sul do Estado, vocês têm parcerias em programas de estágio, contratação, né, treininho, enfim, emprego mesmo, como que é essa parceria, esse contato com as empresas para aproveitar a mão de obra formada da UERJ? Priscila, a gente tem um diálogo até constante com as empresas, as empresas aqui, a gente tem o Cluster Automotivo, que é uma organização estabelecida pela Firjan aqui, e aí a gente teve a feliz notícia, isso foi a partir de um processo de construção que ocorreu a partir de 2020, 2021, e nós somos a primeira instituição de ensino a termos uma cadeira no conselho do Cluster Automotivo, então estamos mais próximos das empresas para entender melhor as demandas, o que que eles necessitam, né, e como a universidade pode contribuir nesse processo. Nossos alunos são muito bem aceitos nas indústrias e empresas aqui da região, a gente tem uma média anual de 100 contratos de estágio, né, então isso é muito importante para a gente, então a cada ano a gente tem 100 contratos com as empresas aqui da região, e algumas empresas externas também como Angra, localizada em Angra, até na capital também, e parte aqui de São Paulo, no Vale do Paraíba, e muitos dos nossos alunos, quando a gente participa da colação de grau, defesa de DCC, né, muitos já se formam empregados, então a gente fica muito feliz em saber disso, só para a gente ter um parâmetro, algumas empresas aqui, eu me lembro desse dado de 2019, foi antes da pandemia, todos os estagiários dessa empresa, uma empresa automotiva aqui na região, foram contratados, todos que eram alunos da UERJ foram contratados, efetivados, então isso para a gente é um sinal de alegria, assim, mostrando que o nosso aluno é competitivo, né, ele tem uma capacidade ali de ocupar cargos, e hoje a gente tem ex-alunos em cargos de liderança aqui em muitas empresas, de diretoria, de diretora-geral, a diretora-geral aqui da Arcelo Metal aqui em Resende, é ex-aluna nossa, então a gente fica muito gratificante fazendo que a gente está no caminho certo, né, todo o nosso trabalho que a gente tem feito. Enquanto o professor Bernardo fala, o Amir estava ali sorridente, concordando com tudo que ele dizia, né, Amir, você vê com seus colegas de classe, enfim, de turma, né, realmente isso acontecendo, né, o aproveitamento dos alunos nas empresas aí do setor, você que é de Porto Real, também vizinho aí, você está muito bem parado, né, Amir, vamos falar francamente. Não, aproveitando isso que o Bernardo falou, né, nós estamos falando da oitava melhor faculdade do Brasil, né, a gente foi eleita a oitava melhor faculdade do Brasil, e o Bernardo até tem um número melhor, 98% dos professores aqui da FAT são doutores, então é um corpo docente, muito especializado, muito profissional, e que prepara o aluno exatamente para o mercado do trabalho, para que ele não fique atrás das outras universidades. E me fala mais um pouquinho, então, você está no início da sua graduação, né, vamos dizer assim, um pouco quase aí na metade, né, qual a sua expectativa para o futuro, para sua formação, para sua atuação em empresas, quais os seus planos? Então, eu estou exatamente na metade do meu curso, né, são 10 períodos, estou no quinto, indo para o sexto agora, terminando o período. Certo. E como eu já estou no meio de um polo industrial aqui, fortemente automotivo, né, predominantemente automotivo, essa é a principal expectativa minha justamente de trabalhar nesse setor. Logicamente, me especializar cada vez mais, né, no laboratório eu tenho oportunidade de publicar artigos científicos, publicamos artigos internacionais, no COBENG, que é o Congresso Brasileiro de Ensino e de Engenharia, né, então nós desenvolvemos metodologias ativas de ensino, então todos esses fatores vão contribuindo para que profissionalmente e pessoalmente eu vá evoluindo cada vez mais e fique mais preparado para o mercado de trabalho. Bacana, muito bom, Amir, muito obrigada pela sua presença, boa sorte para você. A gente está encaminhando para o final do programa, eu vou deixar o Valdeck, deputado Valdeck, fazer as considerações finais. Deputado, fica à vontade, o que o senhor quer destacar mais aí no nosso programa? Primeiro, um orgulho, né, um orgulho de ter no Rio de Janeiro uma instituição como a Faculdade de Tecnologia da UERJ, em Resente. Em segundo lugar, ressaltar que a gente não mencionou o papel muito importante das instituições que fazem um fomento à ciência e à pesquisa e, nesse caso, destacar a importância da FAPERG e de proteger os recursos da FAPERG para que ela possa cumprir a sua missão, a sua vocação de fomentar a ciência, a formação de quadros em alto nível. Lembrar também a importância de que, é bom sempre lembrar, nosso programa hoje faz isso, que existe ciência de alto nível, existe pesquisa de alto nível fora da região metropolitana do Rio de Janeiro, então é muito importante também que as políticas públicas entendam, né, enxerguem essa importância de descentralizar também as políticas de fomento, o caso do Sul Fluminense de Resente é um dos casos importantes e emblemáticos, e por último mesmo dizer que, definitivamente, o negacionismo científico não faz nenhum sentido, né, ainda que o governo federal insista em negar a ciência, as nossas instituições científicas, a nossa comunidade acadêmica, todo dia nos diz que é muito importante valorizar a ciência, não apenas para a produção dos trabalhos acadêmicos em si mesmos, mas para transformar e melhorar a vida cotidiana das pessoas. Muito obrigada, deputado, pela sua participação mais uma vez aqui no Ciência e Existência, pelas suas palavras. Professor Bernardo, suas considerações finais? Agradeço a oportunidade de a gente falar um pouco dessa, da nossa instituição, que a gente tem tanto carinho e que a gente trabalha todos os dias para que ela se desenvolva, para que ela se potencialize, para divulgar o ERGE aqui na região. Muitas pessoas não sabem que existe o ERGE aqui em Resente, então a gente vem trabalhando todos os dias para isso, como todo o potencial que a instituição pública, de qualidade, uma instituição de referência pode fazer aqui na região, de transformar a vida. É isso que a gente faz dos alunos, né, a gente vê todo um caminho que eles percorrem e quando eles conquistam o emprego, né, é também uma conquista nossa também. A gente mostra que todo o trabalho que a gente tem feito tem funcionado, tem gerado bons resultados. Então, agradeço o Valdeck aqui pela parceria, pela contribuição de sempre. Priscila, esse programa aqui foi muito bom, fico muito feliz de ter participado aqui. Obrigado. Eu que agradeço, professor Bernardo, boa sorte aí também para vocês, seus alunos, né, os futuros formandos aqui para o estado do Rio. Amir, agradeço mais uma vez a sua presença, deputado, um ótimo dia para vocês, muito obrigada. E eu agradeço você também que acompanhou o nosso programa de hoje, continue ligado na programação da TV Alerje para você rever esse programa, é só acessar o nosso site ou ficar ligado nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal 10.2 na sua TV digital. Até a próxima. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri